Olá, tudo bem? Sou Adriana Mirage, profissional do coaching, professora universitária nos Estados Unidos e autora do best-seller Wake Up The World School. Conversão em português, embarque já um minuto e espera. Com certeza, você já se deu conta da grande transformação cultural que estamos sofrendo com a era da globalização, o momento em que estamos vivendo. Mas o que isso significa para você, em termos de desenvolvimento pessoal e profissional? Já se perguntou quantas oportunidades estão lá fora, disponíveis, fora de sua área cultural? E como ter acesso a elas? Como conquistar o mundo? Literalmente, estamos vivendo numa era de inovação onde já não existe mais espaço para barreiras culturais ou geográficas. E adivinha o quê? Provavelmente, o seu desenvolvimento pessoal e profissional estão diretamente relacionados ao seu nível de inteligência cultural e adaptação e integração à globalização. Em parceria com o Construa, Congresso Mundial de Soluções e Táticas para Resultados Acelerados, um congresso 100% online, estarei apresentando uma palestra gratuita durante o período de lançamento sobre como potencializar sua vida pessoal e profissional através da inteligência e integração multicultural. Te convido a participar e conhecer seus potenciais como profissional e cidadão global. Embarque já, o mundo te espera e as oportunidades também. Até lá!